Fala com sabedoria, ensina com amor, é o lema da campanha da fraternidade deste ano. Vamos agora refletir um pouco mais sobre esse assunto no quadro Bons Conselhos. Hoje no nosso Bons Conselhos nós vamos falar sobre o lema da campanha da fraternidade deste ano, Fala com sabedoria, ensina com amor. Para isso nós vamos conversar agora com o professor Marcelo Mascarenhas. Professor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, um grande abraço a todos os telespectadores. Então gostaria que o senhor começasse falando sobre esse lema da campanha, qual é a proposta que ele nos traz? Olha, a campanha da fraternidade, como boa parte de todos vocês já sabem, ela sempre é executada no período da quaresma, estimulando, incentivando os cristãos a fazerem uma análise da sua vida, da realidade em que vivem e adotar uma postura de conversão, converter que é mudar o caminho, é alterar a forma, a sua ação diante da realidade. Porque para nós a fé não é só a adesão a um conjunto de verdades, mas uma opção por uma forma de se viver. Então ela tem um significado muito profundo. E a campanha da fraternidade, ela é um convite em todos os anos, durante o período da quaresma, a Igreja Católica Brasileira, ela chama os seus fiéis a fazerem uma reflexão sobre um determinado assunto, um determinado problema concreto da realidade e de como nós, como cristãos, podemos agir perante esses problemas. Esse ano o tema é fraternidade e educação. E o lema que você falou é fala com sabedoria e ensina com amor. A proposta da campanha da fraternidade é que a gente analise a questão educacional brasileira, a realidade da política pública de educação, a forma como as dificuldades enfrentadas pelas pessoas no acesso a uma educação pública, gratuita, universal, de qualidade, analisar a nossa própria ação pedagógica, ou seja, não só a educação enquanto política pública, mas a própria ação pedagógica, a forma como que se ensina, os instrumentos com os quais se ensina, a pedagogia, a metodologia ensinada, a reflexão sobre a ação educativa, tudo isso faz parte da proposta da campanha da fraternidade esse ano. E como nós cristãos podemos ter uma nova postura educacional proposta pelo Papa Francisco diante de tudo que nós estamos vivenciando atualmente? Nós estamos vivendo um período muito, muito duro na história da humanidade. Primeiro, nessa realidade objetiva que estamos encarando, que é a pandemia que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, muitas famílias que foram vitimadas pela perda de algum ente querido. Esse impacto vivido tão duramente no Brasil também foi vivido em outras regiões do mundo e a pandemia acabou demonstrando a fragilidade da nossa forma de organização social, ou seja, a necessidade que a gente tenha o cuidado uns com os outros, o cuidado uns com os outros, principalmente com os que mais precisam e o cuidado com o planeta. A nossa crise é uma crise de saúde, é uma crise sanitária, mas ela também é uma crise econômica e uma crise ecológica. Nós precisamos rediscutir a forma com que nós relacionamos com o planeta e precisamos discutir uma nova economia, uma nova forma de organizar como se produz e como se distribui a riqueza, para que as pessoas possam viver com dignidade, seguindo aquela afirmação que Jesus nos fez nos evangelhos, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a educação faz parte desse processo, precisa se espelhar na pedagogia de Jesus Cristo, uma pedagogia amorosa que ensinava, mergulhando na realidade do povo, que ensinava através de parábolas, falando da semeadura para o agricultor, falando para fazer o pão para quem trabalhava com fazer o pão, ou seja, utilizando várias imagens que ajudavam no processo educativo, fazendo essa interculturação, essa inculturação da sua palavra, da sua mensagem. E esse ensinamento, essa prática pedagógica de Jesus, ela precisa ser incorporada por nós também na nossa ação educativa. E o que fazer para que a educação tenha uma perspectiva missionária? Olha, a igreja, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a educação. Nós temos muitas instituições de ensino católicas, nós temos escolas, nós temos universidades, instituições que, tanto de ensino fundamental, médio, quanto de ensino superior, e é importante nessas instituições, os educadores cristãos das instituições católicas, eles façam uma reflexão profunda sobre sua ação educativa, no sentido de um humanismo solidário, na perspectiva de que o ser humano está no centro da nossa fé. Quando Jesus é perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Então, o ser humano, ele está na centralidade da fé que a gente professa. E, portanto, o homem e a mulher, que são templos do Espírito Santo, esse homem e essa mulher ser submetido ao sofrimento, à injustiça, à fome, à miséria, é uma agressão à criação, é uma violação, é um pecado diante dos olhos de Deus. E nós precisamos, portanto, enquanto cristãos, através das instituições em que a gente está inserido, promover uma educação pautada no humanismo integral e solidário, que pense o ser humano, o homem, não só no seu aspecto espiritual, mas no seu aspecto espiritual, cognitivo, do seu conhecimento, das suas condições de vida, que pense e que também não fique centrado em si mesmo. Toda comunidade religiosa tem nas suas proximidades uma escola, qual o tipo de relação que as paróquias estabelecem, por exemplo, com as escolas. Quantas vezes, por exemplo, nós fizemos algumas visitas às escolas, tem muitos professores que são agentes pastorais, que são catequistas, que são... Como é que eles estão se organizando no seu espaço de trabalho também? Ou seja, é preciso que a gente faça essa relação, porque não existe instituição mais legítima aos olhos da sociedade do que a escola. Um pai que tem um filho, como uma das coisas mais preciosas que tem, ele de repente chega e entrega o filho nas mãos de desconhecidos, porque ele não sabe quem é o diretor da escola, às vezes ele não sabe quem é o professor, vai conhecer no decorrer do ano, às vezes nem conhece, mas ele confia de que o filho estará em segurança. Quantas vezes os pais vão dizer, ainda bem que meu filho não está na escola, não está na rua. Às vezes acho o filho mais seguro frequentando a escola do que mesmo em casa, na casa de um familiar. Então a escola tem muita legitimidade e a escola precisa ser também esse espaço de evangelização, e reforço de evangelização no sentido do humanismo integral, de que a gente, olhando para esse ser humano que é completo, a gente possa estar identificando as dificuldades enfrentadas, a gente possa estar sendo um conforto, fornecendo um conforto espiritual, mas também reforçando o sentido da solidariedade humana, de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros e que o cuidado, o carinho está no fundamento da ação pedagógica de Jesus. Ok, muito obrigada, professor Marcelo Mascarenhas, por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Foi um prazer, foi tudo mesmo.